Já que você vive dizendo que não dá pra aprender alemão estudando gramática, por que que é assim? Vou te explicar bem rapidinho. Você não consegue aprender alemão através da gramática porque não é isso que você quer. Preste atenção. O nosso cérebro, o cérebro humano, ele é programado para esquecer. Você imagina se você decorasse tudo que você visse no dia. O nosso cérebro ia explodir, né? Então, nós somos programados para esquecer. Então, toda vez que a gente vê alguma coisa que a gente não acha importante, o cérebro, ele descarta. Então, aprender gramática pra você não é importante porque o que você quer é falar, é entender. Então, o cérebro fica assim, peraí, eu quero falar, quero entender. Por que que eu tô estudando gramática? Por isso que você não vê resultado. Pessoal, foi liberado hoje a aula número 1. Lá eu te explico direitinho como que você estuda alemão de verdade. Se você ainda não se inscreveu, você precisa clicar aqui pra ter acesso às aulas. Se você já se inscreveu, abre seu e-mail que eu já te enviei no e-mail. Olha no spam também, talvez tá lá.